Os taxistas do aeroporto gostaram da ideia. É, vai ser melhor pra gente, que não vai andar com dinheiro em espécie, né? Vai ter mais segurança, né? Dá uma clareza, né? Ele, aquelas vezes a desconfiança de quem vem de fora, de pegar um táxi e o cara passar por um caminho mais longe, e essa desconfiança acaba, né? E os passageiros também. Uma ótima ideia. É melhor pra gente que o consumidor, que de vez em quando tem um certo taxista que abusa um pouco, não é verdade? Eu quase não gosto de andar com dinheiro na carteira, principalmente por fato de ser cidade grande. Então, eu acho que quando você paga pelo cartão, facilita muito o consumidor. A novidade não acaba com a forma convencional do táxi. Aquela pessoa que quiser medir a viagem pelo taxímetro e só pagar ao final do destino, tudo bem. Só que agora o passageiro vai ter outra opção. Haverá guichês aqui no aeroporto de Goiânia e o passageiro vai poder programar a viagem do começo ao fim e pagar antecipadamente, em dinheiro ou cartão. A pessoa vai chegar ali no aeroporto, vai descer, vai ter lá um guichê, você vai lá, se identifica, vê qual que é o seu destino e você tem lá uma tabela já pronta. Você vai já pagar ali a sua corrida. Já tem alguns aeroportos, alguns grandes aeroportos do país e isso vem como exigência já de algo, de uma ferramenta que precisa de ter na sociedade. O serviço é mais ou menos como já é feito pelo aplicativo Uber e teve o funcionamento autorizado pelo prefeito Iris Rezende. O decreto que autoriza o funcionamento do táxi pré-pago foi assinado na manhã desta terça-feira no Paço Municipal. O prefeito se reuniu com o secretário de Trânsito, Fernando Santana, o presidente da Câmara Municipal, Andrei Azevedo, alguns vereadores e um representante da Infraero. Essa tecnologia nós queremos desenvolver proximamente junto a todos os taxistas de Goiânia, regularizando o serviço do Uber. Vamos encaminhar um projeto de lei à Câmara também, tratando disso, de forma que quem não entender e não investir na tecnologia, na ciência da informação, vai ficando para trás.